I'm a lunatic Você vai no mercado, nos lugares assim agora? Ah, eu vou pra casa assim, vou passar no Mac ali agora, vou assim Cara, você tá criando tendência, hein, velho Ah, mas é... Tenta fazer algo diferente, entende? Sabe um cara doido que só monta o Ego? Conhece ele, eu conheço O tal do João da camisa do avesso E aí, mano? Ah, isso aí é mil graus Ai, off, Maria Se liga, as duas boconas aqui atrás Vovôna é top demais, né? Vamos ver o que engoliu aqui O que você tem de roda e pneu aqui, João? Aqui é umas rodas Vossen original É uma das primeiras Vossen que veio pro Brasil É essa roda aqui É, se eu não me engano, é a VVS 28 ou 48, se eu não me engano Tô usando pneu 225-3020 D-Lint Deu uma estrechadinha? Deu um estrech, legal, que ela tá lá 8,5 Só que o offset dela é bem alto, né? É o offset 25 Então ela dá essa largadinha assim, mas de tá lá... Pra engolir assim a traseira, cortou alguma coisa? Não, sem corte Sem corte Sem tipo de corte, né? Como ela é bandeja, é Multilink Olha o design dos vidros, tudo, dos frisos, cara Esse carro é top demais, né? Que ano que ele é? Isso é uma Volvo V60 T5 R-Design 2013 2013 2013 É 13 É doido, é 13 Vamos ver a frente Você mexeu nessa frente aqui, né? É, a frente a gente deu uma atualizada na parte do farol, né? O pessoal da Lantec fez pra gente Escureceu a parte de baixo, né? E a gente fez o defleitorzinho aqui em laranja Pra dar um visual mais esportivo no carro, entendeu? Então ficou bem diferente Ficou pesadaça, mano Deu uma baita de uma atualizada E às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito Fala que é carro de utilizão, da família, enfim Carro de playboy não é Entendeu? É um carro que se você olhar pra ele com carinho especial Tiver um gosto, tiver ali, sabe? Uma ideia, uma imaginação O negócio vira isso aí, ó As capas já eram prata? É, a R-Design ela vem com isso aí, com tudo prata, né? Tanto a parte do aro, a parte do... Nossa, olha, tipo... Não é um rack, né? Ele chega a ser um... Um friso Um friso É um friso É um top demais Mano, é espetáculo esse carro O que é essa cor? Ela é um cinza? Ela é um... Eu acho que é um... Tipo um chumbo, né? É, no dock tá como? Mano, eu acho que tá cinza no dock É Tem que ver ali, mas eu acho que tá cinza Mas ela é voltada pro chumbo, assim e tal Uma cor bem diferente Eu praticamente nunca tinha visto Vidros verdes originais, né? É, do original Essas ponteiras são originais também ou você trocou? Tudo original Esse design de ponteira dela é tudo original Aerofolinho traseiro Tudo original dela Tudo original Poxa vida, que top Vamos ver a altura de rodagem? Vamos Vamos Essa é a altura de rodagem Rodagem Olha o Juninho tá arregaçando nos trampos, hein, mano? Tá Não é puxação de saco, não Mas o... Cara Pra fazer um carro desse daí Os braços A parte de suspensão dianteira Tem que ser um cara pra acertar certinho Se não... Da hora Não vai Ficou espetáculo Vamos ver o cofre? Vamos Essa grade é invocadaço, né? Aí ele tem o... A logomarca R-Design aqui, né? R-Design Então aqui tá o motor tudo ok Longarinha não precisou fazer Caixa de roda Alargar para lama, nada Não gosto do carro assim Cortado, alargado, nada Gosto do carro Colocou as rodas Suspensão Chapa, não Já era Nem chapa, mano Você anda assim a altura... Altura suave É Entendeu? Pro dia a dia tá tranquilo Aí tem a barra de extorsão dela Com R-Design aqui também, ó Da hora, hein, meu? Esse é o mesmo motor do Fusion Fusil Titânio Mesma coisa Né? O câmbio Power Shift 2.0 230 cavalos Turbo É um puta de motor Econômico Achei econômico Já viajei com ela Achei bem econômico Pelo que o carro pode te entregar Tudo ok Vamos ver o mala? Bora Caraca, mano Aqui não aparece nada Aqui dá pra ficar confuso mesmo, hein? Aqui Não tem nada Onde que tá as coisas aí? Ué, se você tirou tudo aquilo ali O que tem ali Tem espaço aqui embaixo Tem Ah, moleque Também não sou bocozão também não, tá? Aqui tá todo o sistema do carro Olha lá Bloquinho Compressor HKI Cilindro de alumínio Né? Tem o filtro lá de alumínio também As mangueirinhas prensadas Mano, sensacional Top demais Pronto Pronto, ninguém vê nada Tudo tranquilo Você pode usar 100% do seu porta-mala Você não perdeu nada Origem Niba Total Você pode usar o carro aí Carro de bebê Carro de bebê As compras Levar tudo, mano A sogra aí deitada também cabe Você vai no mercado Um detalhe a parte Um detalhe a parte, né? Acho que é uma das partes que eu mais gosto desse carro É a parte interna, né? A parte de banco Os designs do banco aqui Como ele te encaixa A parte do encosto de cabeça Que eu acho fantástico Entendeu? Isso daqui é É o que mais me surpreende no carro Que ele te encaixa legal Tudo ajuste elétrico No banco, né? Tem a memorização de De altura De Tudo eletrônico, né? O carro, mano Então Não deixa a desejar nada Essa versão aqui desse carro Feio de mão eletrônico Meu, é Volvo, né, cara? É Volvo, Ana E o estado É top O estado do carro É perfeito Qual o quilometragem desse carro, João? 100 mil km rodado 100 mil km Único dono Da hora Único dono Único dono do carro Os carpetinhos, galera Qualidade, né, meu? Elétrico aqui desse lado também, ó Ó Tá bem funcional, né? Manopla de câmbio A mídia central A parte de som também do carro também é top Mano, da hora Vamos dar uma volta? Bora Fala pro cara que dirige que a camisa do avesso Uma Volvo Cara, é pra não sujar o banco É zoeira, mano Você não tá no grupo da Volvo, não, né? Fiz o vídeo de uma Volvo Que o cara baixou a Volvo E ele foi excluído do grupo da Volvo Ah, eu não tô nesse grupo aí, não Esse grupo aí é só pra milionário Não E o negócio é zero aqui, né? Ah, é novinha, né, mano? Um carro de 2013 Você vê que o carro é bem cuidado, né, mano? Como é que tá o conforto aí atrás? Ah, tá top, mano Você fez os bancos brancos assim Ou já vem branco? Não, os bancos eles vêm no couro Um couro meio seco, sabe? Do original do carro mesmo E aí eu mandei, né? Mandei pra trocar esses bancos Colocar uma coisa mais moderna Pra ficar Ficou top, hein, meu? Pra ficar o carro mais novo, assim Aspecto do tipo Bom que não suja, né? Tá com a camisa do avesso Por que, será? Esse é o detalhe Galera, eu mostrei minha camisa de graxa aqui, ó E você encostar ali, enfim Você é doido É, o carro é top demais Aqui você faz ligação, mano? É, aqui você conecta no bluetooth, né? Deixa eu conectar o celular aqui Você viu que eu pedi pra ele virar à esquerda lá Ele não virou, né? Ele esqueceu? Você percebeu isso? Não, nem eu percebi também Vou virar aqui, mano Aí já era, agora? Que louco, aí Tá conectado Só se ele descar o número de quem você quiser e ligar Liga mesmo? Liga, mano Deixa eu ver Cadê o telefone aqui? Tem o negócio de fone Tem que apertar, né? Tem o hotel Cuidado, eu vou ligar mesmo Pode ligar? Vem, vamos fazer o teste aí, mano Olha lá Tá aparecendo o número Fala o número de alguém aí Não, 93 Você coloca lá no telefoninho Cadê? 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 Pode só baixar o rádio Tá ligando, gente? Ok Tá ligando pra mulher É doido mesmo Eu tô fazendo um vídeo aqui Só pra gravar umas funções da Volvo Isso tá no vídeo do Castellane aqui, tá? Isso vai sair no YouTube Uau, como eu tô chique Tá chique mesmo Tá estourado, hein? Vai demorar chegar em casa hoje, tá? Vai demorar um pouquinho Olha lá, hein? Olha lá Não, não vai demorar muito Vou te falar A vovô não ficou braba Nós vamos ter que dar uma volta de noite De noite? É Pra testar Vai ter que testar o carro na madrugada Tô de olho Eu vou junto, então Não, não é necessidade Mas não tem muito espaço também O pessoal da oficina vai tudo junto Ei, tá bom Tá, se autoriza? Vou pensar Tchau, obrigado Tchau Tá, hora o bagulho, né? Perfeito A ligação limpinha, né? Top, né? E você não põe celular na orelha? Nada, né? Já era Devurou das multas? Já era Multa pra quê? Sai fora Só de velocidade, né? Abriu Tá, hora Funciona Aqui tem a parte do concierge da Volvo Você precisa fazer alguma coisa Mandar algum sinal de alerta também Você poderia mandar aqui pelo carro, né? Ele tem essa função Sério? É Tipo, tá sem sinal de celular É, tá sem sinal de celular O carro quebrou em algum lugar Aí você paga um concierge Que é um Tipo, uma taxa mensal do carro Pra Volvo lá E você tem, tipo, esse serviço aí Eu não sei como funciona exatamente Mas o básico que eu sei era isso Você paga um concierge lá Pra você ter, tipo, um Como se fosse um pacote de serviços da Volvo Tá ligado? Da hora Olha a diferença de acabamento É, esses caras são sensacionais, né? Topinho, mais Exatamente Acabamento Aqui é vazado, né? Olha a alavanquinha no cristal A noite fica bem louco Isso aqui fica meio verde O carro é... Chavinha aí, start stop Start stop, tudo Volante com R-design É que você já tá acostumado com o carrinho Badarosca, né? Ah, não é, mano Na verdade é o seguinte Eu gosto muito de Volkswagen, tá ligado? Eu gosto muito Só que assim, eu queria experimentar algo diferente, né? Pode crer Tem essa sensação de viver Sempre perua É, sempre perua O salvação de carro perua Quer dizer, já tive sedã Mas assim, o meu foco hoje É trazer pra, assim, pro pessoal Esse tipo de carro Que no mercado brasileiro Hoje em dia tá muito escasso, né? Sim As SUV tomaram conta E é um carro que, mano Tem que falar Não perde nem um milímetro pra nenhum SUV Tem espaço, tem conforto, tem potência Pneuzinho, uma talinha, bordinha E marcha na boneca Rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês Então já sabe Se ainda não é inscrito, se inscreve Deixa o like Eu aguardo para o próximo vídeo Tchau